Como aumentar a sua produtividade no trabalho? Hoje eu vou te dar uma dica de um livro e de um podcast que vai te trazer uma solução diferente. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente imagina a produtividade é como fazer as coisas mais rápido ou fazer mais coisas. Mas às vezes tem algumas coisas que são muito óbvias, até naturais, e que a gente acaba ignorando ou subestimando o poder dela na produtividade. O livro que eu trouxe aqui pra você foi um dos melhores livros e podcast que eu ouvi nos últimos tempos e ele chama Por Que Nós Dormimos. Ele é do Matthew Walker. É isso mesmo. A gente está falando aqui de um estudo muito interessante, super profundo, sobre a influência do sono, que é um dos pilares de saúde, na nossa produtividade, na forma como a gente consegue ter clareza de ideias. Então, se você está buscando ser uma pessoa que tem mais resultados, que consegue se diferenciar, que consegue ter boas ideias, tomar boas decisões de qualidade efetivamente, você deveria dormir mais e melhor. É isso mesmo. Essa foi a melhor dica de produtividade que você já viu até hoje. Fala sério. Eu queria destacar aqui algumas coisas do livro pra gente ir conversando e entendendo como existem alguns tabus sobre o sono, sobre a quantidade de horas que a gente dorme e que acabam nos levando aí na contramão daquilo que é importante, saudável e que de fato nos tornará mais produtivos. Então, quando a gente olha aqui no livro, ele fala assim, comparado aos outros impulsos básicos da vida, como beber, comer e se reproduzir, o sono costuma ser subestimado e sacrificado no dia a dia. Aqui a gente já pode até lembrar de algumas frases famosas que a gente vê nas redes sociais. Trabalhe enquanto eles dormem. Ah, eu vou dormir. Pra que eu vou dormir muito agora? Deixa que eu vou dormir quando eu morrer. Bom, é justamente sobre isso. Se você deixar pra dormir quando você morrer, provavelmente você vai começar a dormir mais cedo. Porque um dos fatores isolados que mais impactam longevidade é a qualidade de sono. Então, olha isso. A quantidade de tempo que a gente vai viver, a qualidade do tempo que a gente vai viver está intimamente relacionada aí à quantidade, à forma como a gente consegue fazer desde a etapa de higiene ali do sono até realmente a gente acordar no outro dia realmente descansado. Aí, seguindo aqui mais um pouquinho. Na tentativa de cumprir prazos cada vez mais curtos e atender um volume de demandas que só faz crescer, temos dormido cada vez menos. No entanto, uma série de descobertas científicas nos últimos 20 anos vem fazendo soar o sinal de alerta. É urgente que entendamos os mecanismos relacionados ao sono e ao seu produto mais misterioso, o sonho, a fim de determos os danos e as tragédias provocadas pela nossa negligência. Então, aqui a gente já começa a entender que parte da nossa falta de produtividade, da nossa ineficiência, está totalmente nas nossas mãos. É a nossa decisão de como a gente vai cuidar desse pilar da vida que vai refletir aí em todo o nosso dia. E aí, por que não, né? Em toda a nossa vida. Tudo que a gente faz em diferentes áreas. Só pra vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que existem mais mortes em acidentes de trânsito causadas por fadigas do que pelo uso de álcool e drogas somados. Isso parece uma coisa que fala poxa, como assim? Eu nunca pensei nisso. Por quê? Porque tudo aquilo que é mais relacionado aos acidentes usando algum álcool ou droga, a gente acaba ganhando manchete, chama muita atenção. Mas olha a quantidade de vidas que a gente vê aí colocadas em risco pela falta de descanso apropriado. Se a gente for trazer isso pro mundo corporativo, gostaria até de compartilhar aqui um fato que aconteceu. Eu estava num cliente acompanhando ali duas reuniões de diretoria, na verdade. Uma delas, com o mesmo grupo, foi no final, no final de dia, no final de tarde, e as pessoas já estavam o dia inteiro em reunião. E quando eu entrei pra conduzir a reunião, era uma discussão sobre pessoas, foi super produtivo. Falei, nossa, que bom, vocês já estão aquecidos, né? Todo mundo já estava aí numa linha, super olhando pra pessoas. Então, foi uma reunião bastante interessante. A segunda reunião aconteceu no período da manhã. Foi a primeira reunião do dia de todos que estavam ali. E aí eu falei, bom, hoje a gente não chega de outras reuniões já aquecidas, mas a gente está chegando aqui todo mundo, né? Depois de uma noite de sono revigorante, né? Então, todo mundo chega aqui descansado e isso é muito bom pra gente poder discutir e tomar decisões de qualidade. E aí as pessoas ficaram um pouco sem graça, deram uma risadinha do tipo, poxa, quem é que está descansado aqui, né? Então, só pra gente entender como que a gente se acostumou com o fato de não estar descansado, com o fato de sofrer essa fadiga e aí recorrer a outras coisas, né? Qualquer que sejam elas, mas o café, que é o típico ali dos escritórios, e a gente tomar essa necessidade de tomar café o dia inteiro pra compensar noites de sono mal dormidas. Mas o que a gente tem que lembrar é que o café não faz a gente ficar mais descansado, né? Só faz a gente trazer aí um sinal de alerta, mesmo fadigados. Então, meu convite pra você, vou deixar aqui o link do podcast, que é uma entrevista em que esse autor, né? Participou ali, e aí é um podcast de, se eu não me engano, 3 horas. Então, ele é bem longo, pode fatiar aí, mas que traz muita informação relevante sobre o sono, sobre como tudo isso acontece. E aí vai te fazer pensar, poxa, será que eu devo mesmo continuar subestimando essa quantidade e qualidade de sono, pensando só em trabalho, ou pensando que depois que eu morrer eu durmo? Talvez essa não seja a estratégia mais eficaz aí pra sua vida. Então, me conta, né? Ouça esse podcast, assista, não. Leia o livro, e aí me conta aqui nos comentários o que você achou. Mas também me diz, como você se sente atualmente? Você se sente uma pessoa mais fadigada, mais cansada, com baixa energia? Ou toda vez que você acorda de manhã, você tá revigorado, cheio de energia, pronto aí, pronta, pra encarar o seu dia nos diferentes desafios? Eu espero que essas dicas te ajudem, que façam diferença pra você atingir os seus resultados. E aí me dá pra você atingir os seus resultados. E aí me dá pra você atingir os resultados.